Música Samanta andava preocupada com a alimentação. Decidiu procurar uma dieta diferente. Acabou descobrindo o poder das fibras. Em dois anos, sua vida mudou completamente. No primeiro ano, a minha alergia, a minha rinite, a minha asma melhorou muito. Sinto. No segundo ano em diante, de 12 meses pra cá, eu perdi 14 quilos. Eu tinha um intestino já com bom funcionamento, então eu não sinto que isso mudou. Mas hoje eu sinto, por exemplo, quando eu saio da dieta, ou você vai comer uma pizza, ou numa festa infantil, eu digo que esses são os dois problemas. Aí eu me sinto mal nos outros dois, três dias. Então é uma alimentação que hoje não dá mais pra separar, não chama de dieta. Um dança de vida, hábito alimentar. As fibras são verdadeiras aliadas da saúde. A solúvel pode ser encontrada em forma de pó, como a farinha de linhaça, a farinha de banana verde. O ideal é que elas sejam adicionadas em todas as refeições do dia. A fibra funciona como uma vassourinha no intestino, removendo as gorduras dos alimentos que são ingeridos. Se você come 200 gramas de arroz, quando você põe fibra na dieta, é como se você comesse 150. Ela reduz o carboidrato da dieta, a gordura da dieta. Então ela vai ajudar a diminuir colesterol, diminuir glicemia, controla diabetes, emagrece, ajuda a emagrecer. E aí você pode colocar em cima da salada, em cima de arroz, de feijão, de iogurte. Algumas fibras a gente consegue colocar no feijão porque ela não altera o gosto dos alimentos. Existe outro tipo de fibra que é insolúvel. Ela é encontrada nas frutas, verduras e o consumo é muito importante. Porque são essas fibras que ajudam o intestino a funcionar melhor. Porque a fibra tem a função de formar o bolo fecal. Aí você vem, bebe a água, ela hidrata esse bolo fecal e empurra pra fora. Se não tiver água, fica presa. Então por isso que às vezes a pessoa consome muita fibra, mas o intestino ainda é preso porque esquece de tomar água. As fibras provocam a sensação de saciedade. Por isso, elas são muito usadas na dieta de quem busca emagrecer. No almoço, carrega aqueles temperinhos, tira o tempero de dentro e coloca a fibra. Você coloca na salada ou no suco da sua refeição. Não é muito bom tomar suco com refeição, mas se você não está acostumado, coloca a fibra. Isso faz reduzir o que você come e te dá saciedade. Você come menos. Por isso que ajuda a emagrecer. Para saber mais sobre saúde, acesse www.minhavida.com.br